Oi galera do vídeo tudo bem? Hoje eu vou te mostrar a minha vara de pescar. Tem vários tipos, né? Tem essa vara aqui que é muito boa. Ela é muito boa e o preço é bem carinho. E cada lugar é diferente. Como que você vai colocar na vara? Você vai puxar a linha, colocar tudo na linha, né? Assim. Daí o que eu faço? Eu pesco essa vara que eu te mostrei, eu pesco ele lá no rio, no lago. Daí o que eu faço? Daí eu pego o pezinho, coloco aqui e ele tem que ser esse anusol. A risca, a risca, você pode ser qualquer um desses aqui, que tem esses, desse negocinho aqui. Uma lagartixinha de mentira, uma lagartixinha de mentira, tá vendo? É de verdade não. E esse aqui, olha. Também, cada um, tem um que é pra água escura, máscara. E tem essa aqui. E como você coloca ela? Você pega um anusol e coloca ele na cabeça do negócio. E vira, até o final. Ela tem que ficar bem esticadinha. Tem que ficar assim, ó. Bem esticadinha, assim. Daí, é só ir no lago fazer isso. E cada um, tem um aqui, que é meio diferente, vou te mostrar pra vocês. Tem esse aqui, que é, tem esse buraquinho aqui. Daí o que você faz? É só você fazer a mesma coisa. Puxar assim, até o final. E colocar um anusol aqui dentro, assim. Tá vendo? E ele é muito bom. E você pode comprar uma Marte, em qualquer lugar. Esse aqui, eu acho que é pra água cara, pra escura. E esse aqui é mais pra escuro. Daí, depois, eu vou mostrar o outro vídeo, como que joga a vara no rio ou no lago. Vai ter outro vídeo aí, tá bom? Se inscreve no canal. A gente se vê depois. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Obrigado.